O Mosteiro Tibães O Mosteiro Tibães é sem dúvida um dos principais monumentos de Braga e talvez um dos menos conhecidos. Localizado na freguesia de Miro Tibães, este mosteiro foi fundado no século XI, ainda antes da fundação da nacionalidade portuguesa. Um dos legados que temos atualmente desse mosteiro é a cerca onde estamos atualmente. A cerca do Mosteiro Tibães é a maior cerca monástica existente em Portugal, com cerca de 40 hectares de área, e é precisamente um legado dos monjos beneditinos. Para chegar aqui tivemos que subir uma escadaria do século XVIII, barroca, com várias fontes, com uma iconografia ligada às virtudes, e encimada, a meia encosta, temos precisamente a Capela de São Bento. Esta capela, tal como o Lago, era um local que os monjos utilizavam para meditar e para rezar nos tempos livres que tinham.